Elis, tudo bem. Nenhuma pista sobre tua morte. Tipo, crime perfeito. Precisa ver. Os perplexos seguem as pegadas de uma tal fama assassina que devora seus filhos. Os nascidos nos 40 já acham que tá é passando um flautista convocando a geração da gente. Os legistas te batam tuas vísceras, a cata de comprimidos e toscos e tu despistou todo mundo. Mas eu, eu encontrei a caixa preta. E vou abrir. Nós homens te matamos, mulher. Você dobrou tua voz e venceu. Dobrou teus negócios e venceu. Dobrou tua consciência política e venceu. Que ser mulher livre... E perdeu. Nós homens te exigimos alta, linda e gostosa. Nós homens te espancamos amorros e pontapés uma, duas, dez vezes. E nós homens te obrigamos a lavar roupa e cozinhar pra nos sustentar. Nós homens te forçamos a se humilhar diante do teu povo, cantando de joelhos o hino nacional. Aí, nós homens, sem perguntar, te enterramos no cemitério dos mortos-vivos do caboclo mamador. Nós homens te exibimos em churrascarias. Nós homens te vestimos de azul, vermelho, branco, roxo, amarelo, preto. E cortamos teu cabelo curtinho, feito Joana Dark. E você só queria namorar nós homens. Mas nós homens não conseguimos namorar uma mulher livre. Perplexos quarentões e médicos legistas podem suspender as diligências. Tá na caixa preta. Fomos nós, homens. Perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem por tantos perigos. Perdoem a falta de abrigo. Perdoem a falta de amigos. Perdoem por tantos perigos. Os dias eram assim. Os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas. Perdoem a falta de ar. Perdoem a falta de escolha. Perdoem a falta de escolha. Os dias eram assim. E quando passarem a limpo. E quando cortarem os laços. E quando soltarem os cintos Façam a festa por mim E quando lagarem a mágoa E quando lavarem a alma E quando lavarem a água Lá vem o sol e o escuro Quando brotarem as flores Quando crescerem as marcas Quando colherem os frutos Diga o gosto pra mim Diga o rosto Pra mim Diga o gosto pra mim